A Nanda já chegou aqui. Olá, Nanda, bom dia para você. Vamos falar aqui dessa campanha que, aliás, a história toda é muito dramática. O filho do indigenista Bruno Pereira, ele tem um câncer muito agressivo. E a mãe dele iniciou uma campanha, uma vaquinha online, para conseguir dinheiro para comprar os medicamentos. E a meta foi atingida, porque houve uma mobilização intensa nas redes sociais. Mas, começando por essa história, que tristeza, né? O pai é assassinado daquela forma e agora a viúva de Bruno ainda enfrenta esse problema com o filho. Bom dia, Nanda. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos que nos acompanham pelas Notícias da Boa. Sim, Cíntia. O filho do Bruno Pereira, ele tem 5 anos de idade e foi diagnosticado com neuroblastoma em estágio 4, que é um câncer que costuma afetar crianças. Ele foi submetido, será submetido, no caso, a um autotransplante de medula óssea. E, em seguida, seria, então, encaminhada a receber um medicamento que não existe no SUS e que é muito caro para fazer esse tratamento através do medicamento. E, por conta disso, a família do Bruno Pereira e sua esposa precisaram arrecadar um valor para conseguir atingir a meta dessa campanha, que era cerca de um milhão de reais. Dois milhões, né? A meta era dois milhões. E em três dias... Dois? Dois milhões. E em três dias... Eles já superaram os dois milhões, né? Isso, no caso, superaram. E a esposa do Bruno Pereira informou que, por conta dessa... Por ter superado esse valor, ela pediu para que as pessoas continuem doando, para que, então, esse dinheiro chegue também a outras pessoas que necessitam desse valor para fazer o tratamento de crianças que sofrem com essa doença. A antropóloga e diretora do Ministério dos Povos Indígenas, que é a Beatriz Mata, que é a esposa do Bruno, agora vai liderar uma campanha nacional para que possa atingir mais pessoas que necessitam desse tratamento. Poxa vida, nossa, eu fico pensando, assim, como que pode, né? É muita tragédia numa família só. É muita tragédia. Imagina essa mulher tendo que lutar com... É o luto do marido. Assim que o marido... Que é descoberto, porque demorou muito tempo para descobrirem o que aconteceu com eles. Inclusive, ainda não terminou, ainda faltam ainda... A polícia ainda busca informações sobre o crime, já tem gente presa, mas ainda não está totalmente esclarecido. Ela vivencia tudo isso, enfrenta tudo isso e depois ainda enfrenta um câncer agressivo do filho pequeno. O único filho que ela tem com ele. Não, é muita tristeza, é muita tragédia realmente, é de doer.